VT de Abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela o nome, Educação à Distância. Curso Técnico em Segurança do Trabalho, Gerenciamento de Riscos e Emergências. Estabelecer medidas de controle dos riscos profissionais, aplicando os mais adequados procedimentos de liberação de serviços e dispositivos de proteção individual e coletiva. Olá! Cristiano Correa Descrição Ele está em pé, é branco, calvo, olhos castanhos, veste camisa branca, com lixo azul claro, manga longa, visto da cintura para cima. Estamos na nossa segunda semana, na nossa segunda competência e nesse vídeo eu queria comentar com você sobre o procedimento operacional padrão. O que vem a ser esse dito procedimento operacional padrão? Na verdade, é um nome pomposo para algo relativamente simples. O procedimento operacional padrão é um checklist de todas as atividades que eu devo fazer antes, durante e depois de determinada atividade laboral. Qual é a vantagem de eu ter um procedimento operacional padrão? Na hora que é escrito um procedimento operacional padrão, pessoas que já fizeram aquela atividade por várias vezes, se reúnem, discutem a melhor forma de fazê-la, a forma mais segura, a forma mais efetiva, a forma mais competente, discutem os riscos iminentes àquela atividade, buscando a forma mais segura de conduzi-la e, consequentemente, fazem uma relação de checagens, uma relação de atividades que devem preceder o início daquele evento. Então, você vai ter procedimento operacional padrão para várias atividades. Então, só para citar algumas, a atividade de corte e solda em grandes siderúrgicas, ela é balizada por procedimentos operacional padrão. que iniciam desde a separação dos materiais, a vestimenta correta de equipamento de proteção individual, a localização do local onde vão ser feitos os cortes e soldas, especificamente na chapa e dentro do contexto da empresa, como proceder com o equipamento, como fazer a ligação, observar os dispositivos de segurança, como fazer o acionamento do equipamento, enfim, até o pós-trabalho, quer dizer, depois do corte da solda, o que eu devo fazer, como é que eu devo utilizar as ferramentas após aquecidas, como eu devo destinar os rejeitos, quer dizer, aquilo que sobrou do meu trabalho, enfim, isso serve para, como eu disse, um corte e solda dentro de uma siderúrgica, isso serve para um trabalho que você vai realizar em uma farmácia, isso serve para um cidadão que está simplesmente fazendo a limpeza do assoalho de determinada empresa, enfim, a colocação da placa para avisar que existe um umedecimento do solo, enfim, o cuidado com os calçados para que ele não seja derrapante, isso é, tem um solado antiderrapante, a ergonomia da ferramenta, no caso específico do rodo ou da vassoura que está sendo utilizado, o equipamento de proteção individual, as luvas, para que o trabalhador não entre em contato com os agentes químicos, tudo isso deve estar balizado no procedimento operacional padrão. Quanto mais POPs, que é a sigla correspondente ao procedimento operacional padrão, tivermos, menos tendemos a errar, mais fácil estará, mais roteirizado estará o meu trabalho, e, consequentemente, diminuirá a possibilidade de eventos adicionais, diversos ou de riscos. É com essa fala, a gente encerra esse vídeo, aguardando você no próximo, onde trataremos de permissão de trabalho. Até lá! Luiz Vitor Imagens Leandro Gomes Interpretação de Libras Eloína Nascimento Audiodescrição Jonara Medeiros Siqueira Direção de Arte Isabela Oliveira Produção de Vídeo Joana Rodrigues Edição Guilherme Cabral Victor Lins Professor Autor Cristiano Correa Design Educacional David Souza Nascimento David Souza Nascimento Maria de Fátima Duarte Angeiras Renata Marques de Otero Terezinha Mônica Sinício Beltrão Coordenação do curso Manuel da Silva Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Coordenação Geral Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra Videoaula Produzida em Outubro de 2015 Conteúdo Produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional Em convênio com o Ministério da Educação, Rede E-Tec Brasil O que é 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 o que é. Legenda por Sônia Ruberti